Porra, mano, espalho, tomei um golpe, mano. É, Fih. Fiquei velho mesmo, Gal, vê que você tá certo. Não acredito, velho, de novo, tigrão. Não, a... Você clicou em algum link? A RIPA não foi igual. Você clicou em algum link de mandar pelo SMS? Não, mano, eu comprei uma máquina de barbear de anúncio do Insta. Ah, não. Opa, a máquina falou que não machucava o cu, as partes íntimas, Gal. Eu comprei a máquina, velho. Não, cara, não, porra. Eu recebi, mano. Você não recebeu a máquina? É melhor você nem receber, velho. Caramba, tigrão. Sã, tigrão, eu acho que se eu chegar numa roda totalmente desconhecida, é difícil essa situação, velho. E o cara perguntar, pô, o que que tu faz e tal, eu, pô, chegar e falar assim, pô, rapaziada, eu estourei no tigrinho, velho. Não tem. Tipo, mano, vou contar uma história pra vocês. Tem que vir o horário ligado, mano. Talvez vocês não conheçam ninguém, velho. Mas eu sou a prova, eu estourei no tigrinho e me aposentei, velho. Ô, Liminha, você que é um cara que representa muito o chat e aí tem suas dificuldades no CS, eu vou te ensinar uma manha que você não vai esquecer, beleza, Liminha? Tá. Quando você estiver jogando de TR, você vai começar a pensar, o que que eu quero que o CT faça, tá ligado? Você tá entrando na rampa da NUC, ali pelo rádio. O que que você quer que o CT faça? Você gostaria que o CT botasse a cabecinha dele ali embaixo do cat pra tu rasgar ele? Sim. Então, quando você estiver de CT, não faz isso, tá ligado? Tem um parceiro de Brasília, Gal, que ele já mordeu no monitor, né? Na quina, velho. Caramba, velho. Ficou chutado, foi de dente. Caramba, velho. Mano, sabe qual é um dos rádios que eu achava mais paia, velho? Era o Negative. Que aí o cara vinha dar uma ideia e você só mandava o Negative. Mano, o maluco que ficava aí spamando esse Negative em todo o treino nosso, velho. Esse Negative era, mano, uma das coisas... Mano, era o seguinte, era BT Capitão. Aí ele ia com uma ideia. Galera, vamos fazer assim. O maluco ficava Negative, Negative. Esse Negative, ele era, mano... Já estão enrolando a bandeira. Foi bem que enrola... Que isso, que isso? Tá 9x5. Caralho, venderam. Mano, o torcedor... Eu nunca vi isso. O torcedor está enrolando a bandeira, Tigrão, no 9x5. Que tragédia. Você não merece ver o plano turco campeão, velho. Sério, velho. Caramba, velho. O cara chegou no quinto mapa pra enrolar essa bandeira aí, porra. Dormiu? Nossa, ele me acertou uma flecha e tirou muita vida, velho. Como é que é que os caras são mais fortes, hein? Aqui voltou, velho. Adulto, saco? Tipo assim, mano, o tio não é velho, mano. O nosso bonde, velho. Nosso bonde é diferente, pô. Meu dia é ficar tirando uma, fazendo uma brincadeira com o Liminha, chamando o BT de bolão e fica. Pô, Tigrão, se eu sento numa mesa com pessoas da minha idade, os caras vão vir falar de filosofia. Aí vai vir falar de arte, eu vou falar se pegou no meu mamô e, pô, e vai ficar, tá ligado, velho? Não, esse bonde nós já perdeu, Tigrão. Meu treinador do colégio de futsal, Tigrão, Roberto. Você já conhece essa história. O público, alguns já conhecem essa história, velho. Roberto, vulgo, Roberto, o maluco. Era o nosso treinador. E aí, velho, antes do campeonato, ele tinha inventado uma tática no treino que se chamava Banespa. E aí ele falava, pô, vai dar a saída de bola, todo mundo vai estar na área, aí vocês voltam correndo e aí o goleiro vai lançar a bola e tal. Ele fez toda uma explicação, Tigrão. E a gente virou e falou entre nós, mano, quando esse maluco ficar gritando Banespa no banco, nós vai fingir que nem é com nós, velho. E não deu outra, velho. No dia do campeonato, Tigrão, ele ficou Banespa, Banespa. E nós só ignorou o maluco, Tigrão, e ganhou a partida. Então esse técnico ignorado, ele é bagre, velho. Ele é bagre, pô. O fim de primeiro half, aí. O Slus era o meta sueco, Gal, que era meio que um saco que o sueco botava lá na boca, mano. Que? É, pô. Não lembro, não lembro. O sueco tinha esse rolê, velho, que era um saquinho de tabaco na boca. Eles jogavam mascando o saco, velho. Sete meses, Gal, te amo. Te amo? Meu Deus. Eles entraram. Aqui acabou, rapaziada. Aqui acabou. Foi bom conhecer vocês. Nossa! Meu Deus, eles estão assassinando os porcos do Liminha. Meu Deus. F, olha a tragédia. Meu Deus. Ah, carne de cervo 2024, mas é, velho. Pô, a carinha de cervo, velho. 52, serve? Uma carinha de cervo, ela sempre agrega. Chegando aí, já. Pô, Liminha, vou precisar de uma ajuda, velho. Nossa, velho, essa planície, ela tá cruel, velho. Já cheguei sendo picado, Liminha. O mosquito, ele é bravo, né, velho? Esse mosquito, ele é muito bravo, velho. Esse mosquito, a gente acha que não, velho. Ó, é assim, ó. Pau. Tá. Pau. Tá. Pau. Tá. Pau. Tá bom. Beleza, vai. Bora. Pau. 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 Três. Pau. Quatro. Pau. Pau. Cinco. Pau. Pau. Seis. Pau. Sete. Pau. Oito. Uma vez, mandei mensagem falando que o Malbis era melhor que todos os brasileiros. Isso lá em 2020, quando ele tava na T1. Vocês riram da minha cara e me chamaram de maluco. Pô, fomos lúcidos, né? É. Aí, legal. Mantemos aí. Não é pra ser arrependendo sua risada, não. É, ainda bem maluco mesmo. Me ajuda. Onde você tá? Onde você tá? Dando pau aqui. Quê? Porra. Ué, mas tu foi pro pau, velho. Fui. Por que tu não fugiu do pau? Vai mostrando. Vai, vai, vai. Isso aí, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. X1, X1. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Morri. Ah, porra. Vai no cu, caralho. Sem poder. Tá indo pra caralho. Vai, vai, Liminha. Não é cote. Vai morrer todo mundo. Desculpa. Palavriados. Duros. Ah, mano. Matei. Que beleza, Liminha. Pegou o baú. Eu peguei o ovo, Liminha. Aqui tinha o ovo, Liminha. Nossa, o baú é muito pesado, pô. Eu peguei o ovo, Liminha.